O ex-presidiário foi morto a tiros hoje à tarde no bairro Nova Esperança, aqui em Feira de Santana. Segundo a polícia civil, ele já foi preso por tráfico de drogas e tinha saído do presídio há pouco mais de um mês. O crime aconteceu por volta da uma e meia da tarde no Anel de Contorno, nas proximidades do bairro Nova Esperança. Segundo a polícia, a vítima estava dentro desse carro aqui no Anel de Contorno, prestes a cruzar a via. Foi então que o homem se aproximou do veículo a pé, efetuou os disparos e saiu andando. O Wendel Herbert Corrêa dos Santos, de 23 anos, morreu na hora. Ao lado dele estava a companheira Jéssica Neves Nunes Rodrigues, que não se feriu e não quis gravar a entrevista. De acordo com a polícia, o Wendel Herbert era natural de Salvador e já foi preso em Feira de Santana por tráfico de drogas. Ainda segundo a polícia, a vítima tinha deixado o presídio aqui da cidade há pouco mais de um mês. Aqui se sabe que ele é recém-agresso do sistema prisional, não sabemos a situação carcerária dele até o momento. Estamos ainda no início das investigações. E é isso, a princípio ele foi alvejado com três disparos de arma de fogo. A suspeita maior é essa, realmente, que o crime tenha como pano de fundo o tráfico de entorpecentes. Dentro do veículo, além de alguns pertences, a polícia também encontrou uma pequena quantidade de cocaína. A informação é que ele seria traficante de entorpecentes. Agora, nós, que já havia sido preso numa operação da polícia, não sei se se viu, se ele está no bairro da Brasília. Nós ainda estamos levantando essas informações e ainda não são conclusivas. Os beneficiários do programa Bolsa Família correm ter o auxílio suspenso caso não façam cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral. Aqui em Feira de Santana, 31 mil pessoas recebem o Bolsa Família. Quem já tentou fazer o cadastramento, cê dificuldade. Antônia recebe o Bolsa Família há 10 anos. A dona de casa está preocupada em perder o benefício e ainda não conseguiu fazer o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral. Já estive lá duas vezes e não consegui. Pela internet também não consegui. Aí fica difícil, né? O título de eleitor é um dos documentos solicitados para o cadastramento do programa Bolsa Família. Aqui em Feira de Santana, 31 mil pessoas têm Bolsa Família. A orientação da Secretaria de Desenvolvimento Social é que todas façam o cadastramento biométrico do título de eleitor na Justiça Eleitoral, para não correr o risco de ter o benefício cancelado. Das 31 mil famílias que têm o Bolsa Família, a nossa sensação é que a grande maioria não fez ainda. Qual a recomendação, secretário? Que façam imediatamente, vá lá no TRE para evitar possível suspensão do benefício. No Fora Eleitoral, aqui em Feira de Santana, as filas continuam. Por dia, cerca de 1.800 pessoas têm conseguido fazer o cadastramento biométrico, segundo o TRE. Ana chegou 4 horas da manhã, mora no distrito de Maria Quitéria. Eu consegui a senha, mas muito alta ainda. O recadastramento biométrico é obrigatório e deve ser feito até 31 de janeiro do ano que vem. Quem não realizar, terá o título de eleitor cancelado. O agendamento da biometria é realizado toda segunda-feira e só pode ser feito pela internet. Aqui em Heira de Santana, dos 404 mil eleitores, 163 mil fizeram o cadastramento biométrico. Cerca de 40%. Estamos com um posto de atendimento em Humildes também, com 10 guichês e o posto do SAC. Nós abrimos o agendamento na segunda-feira, pela manhã. Não adianta entrar de madrugada. O agendamento é feito manualmente e nós fazemos isso às segundas-feiras, pela manhã. Entre 8 e 9 horas, todas as vagas da semana seguinte são liberadas. Quem for marcar o cadastramento biométrico no SAC da Rua Olímpio Vital, pode agendar o atendimento pela página do SAC, saeb.ba.gov.br. Veja a seguir, 250 pessoas aguardam na fila aqui em Feira de Santana por um transplante de rim. Agora você acompanha como está o trânsito no cruzamento da Avenida Maria Quitéria com a Getúlio Vargas. A gente volta daqui a pouco. 7 horas 11 minutos, a temperatura na cidade neste momento é de 24 graus. Olha, os portões da Universidade Estadual de Feira amanheceram fechados hoje. É que os professores da Uefes pararam as atividades acadêmicas por 24 horas para pressionar o governo do estado a convocar uma mesa de negociação com a categoria. Eles também aprovaram um indicativo de greve. Uma assembleia dos professores das universidades estaduais foi realizada hoje, durante o dia, no Centro Administrativo em Salvador. Mas a Adufes, a Associação dos Docentes da Uefes, informou que eles foram recebidos por técnicos da Secretaria de Educação e que não houve nenhum avanço nas negociações. Em nota, a Secretaria Estadual da Educação diz que mantém diálogo com as associações de docentes e que vem cumprindo com as promoções e progressões de acordo dentro das possibilidades da Lei de Responsabilidade Fiscal. 250 pessoas aguardam na fila, aqui em Feira de Santana, por um transplante de rim. A dificuldade em se conseguir uma doação de órgão tem sido um dos maiores desafios para se salvar vidas aqui na Bahia, onde o índice de recusa de doações é maior do que o índice nacional. Hoje, no Dia Nacional de Doação de Órgãos, profissionais se reuniram para discutir estratégias de incentivo para este gesto, que pode ajudar tantas pessoas a escapar da morte ou simplesmente recuperar a alegria de viver. Emanuele ainda era uma criança, tinha apenas 11 anos quando recebeu o diagnóstico. Teria que fazer três sessões de hemodiálise por semana, um sofrimento só. A vida parou, né? Foi muito ruim. Mesmo que a gente tentava ter uma vida normal, mas não conseguia, não. Eu estudava normal, mas sempre tem recaída. No último dia 20 de agosto, a boa notícia. Depois de cinco anos numa lista de espera, ela fez um transplante de rim. E agora? A vida muda completamente? Oh, meu Deus do céu, né? Eu não sei nem explicar. Tá muito feliz. A alegria hoje de Emanuele poderia ser a mesma de muitos que aguardam na fila para uma doação de órgãos. São quase 2 mil pacientes na Bahia. Rins e córneas são os mais aguardados pelos pacientes. No estado, a cada 10 famílias de pacientes com morte cerebral, 7 não autorizam a doação de órgãos. Segundo a Ria Estadual de Saúde, o índice de negativo é de 63%. Bem acima da média nacional, que é de 56%. Os médicos dizem que a falta de esclarecimento sobre morte cerebral ainda é uma das principais razões para a recusa. Sim, é um diagnóstico que ele é médico, ele é entendido pela equipe de saúde, mas muitas vezes não é aceito pela família. O que se busca é tentar conscientizar as pessoas para que elas possam encarar o processo de doação de uma forma mais natural, com o maior número de informações possíveis prestadas pelos servidores de saúde, para que ela possa, nesse momento difícil, doar sem que a gente tenha tantas negativas assim. No dia nacional de doação, a unidade realizou este simpósio para destacar a importância e incentivar a doação de órgãos. Nós fazemos até projeto, esse mês, realizamos projetos em escolas, estamos tentando mesmo incentivar a todos, principalmente pelas crianças, que elas conversam em casa, conversam com os coleguinhas, né, e acabam incentivando a todos. Então a gente só está tentando fazer isso, conscientizar a população sobre doação de órgãos. Muitas nuvens nesta quinta-feira, na maior parte da região. Veja a previsão do tempo. A quinta-feira vai ser de tempo parcialmente nublado, na maior parte da região. Em Santa Bárbara, a temperatura chega a 30 graus. Em Milagres, máxima também de 30. Em Feira de Santano, só aparece entre nuvens nesta quinta-feira. A temperatura deve ficar entre 19 e 30 graus. Agora a gente vai para o intervalo. No próximo bloco, você vai ver as comemorações em homenagem a São Cosme e São Damião, aqui em Feira de Santana. E veja como está o movimento no túnel da Avenida Maria Quitéria. A gente volta daqui a pouco, 7 horas e 17 minutos. Foram soltos hoje em Salvador os seis integrantes da torcida organizada BAMOR, suspeitos de balear um torcedor do Vitória, no dia 10 de setembro, na Avenida Gal Costa, em Salvador. Após o jogo do Vitória contra o Fluminense. O grupo foi preso no mesmo dia na sede da BAMOR, nos Barris. A justiça aceitou o pedido de relaxamento de prisão feito pela defesa. Segundo o advogado dos acusados, eles vão responder ao processo em liberdade. O dia de São Cosme e São Damião é dia de festa com caruru, pipoca e muitas balas distribuídas entre a criançada. Isso na parte profana. No lado religioso, é um bom exemplo do sincretismo praticado aqui na Bahia. A data é comemorada não apenas pelos católicos, mas também pelos adeptos do Canoblé e também por congregações religiosas mais recentes com um número menor de fiéis. Este religioso é devoto de São Cosme e São Damião. Há anos ele celebra a data dos Santos Gêmeos com missa e procissão. Nós celebramos os santos mártires e médicos que deram sua vida por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Adeptos do Canoblé também participaram da celebração, mostrando a força do sincretismo religioso. Dentro da minha religião, do meu fundamento, do meu axé no Feira 10, não precisa de religião para chegar até Deus. Não precisa. O importante é a fé. Aqui na Bahia, quando a gente fala em São Cosme e São Damião, lembramos logo do Caruru, né? Mas existe também uma outra tradição, que é essa aqui, ó. Oferecer doces para as crianças. E é isso que Dona Heloísa faz há 33 anos. Além da mesa farta, muitos doces em cômodas e prateleiras. Na camiseta, uma imagem dos Santos Gêmeos. A devoção teve início quando Dona Heloísa começou a passar por dificuldades financeiras. A aposentada acredita que foram santos que tiraram ela da situação. Recentemente, Dona Heloísa fez uma operação para retirar um câncer de pele. E mais uma vez, São Cosme e São Damião estavam ao lado dela. Cosme e Damião, quem tem fé nele, ele cuna, ele dá força, ele livra de todos os maus, entendeu? Aos 78 anos, Dona Heloísa tem muita força para homenagear os Santos Gêmeos. E enquanto tiver saúde, garante que no dia 27 de setembro, não vão faltar doces para as crianças. Eu só vou deixar de fazer isso aqui quando tiver em cima de uma cama. Em cima de uma cama, não, morrendo. Porque enquanto tiver em cima de uma cama, eu quero que, ao menos doce em cima da cama, eu quero dar. E quando tiver força, vai oferecer. Enquanto tiver força, com a fé de Deus, com essa força que eu vou ter. Mais três atrações estão confirmadas para o Festival de Verão, que acontece nos dias 16 e 17 de dezembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Uma delas vai estrear no palco principal do festival. Confira aí. A sonheira de Léo Santana vai invadir o palco do festival na noite de sábado. Mais swingueira também no domingo, com o veterano do festival, Xande, e a turma do harmonia do samba, que já participaram nove vezes do festival. E a musa da sofrência também confirmou presença no festival de verão. Marília Mendonça vai subir ao palco do festival pela primeira vez no domingo. Marília Mendonça vai subir ao palco do festival de verão, com o preço dos ingressos e pontos de venda, você confere na nossa página no G1. Começou agora há pouco a final do concurso Garota da Base Comunitária de Segurança do bairro Jorge Américo, aqui em Feira de Santana. Dez garotas estão concorrendo ao título. E quem está por lá é o repórter Adilson Muritiba. Boa noite, Adilson. Oi, Edson. Boa noite pra você. Muito boa noite a todos que acompanham o VFV. Essa é a terceira edição do concurso Garota da Base do bairro Jorge Américo. Bom, no início, né, há alguns meses o concurso começou aí com umas 20 candidatos. Elas foram participando de etapas eliminatórias e ficaram essas 10 aqui, ó, que estão concorrendo essa noite. Bom, eu conversei aqui com alguns jurados. Eles falaram que, além da beleza, é bastante importante avaliar também a postura e o carisma, né, das candidatas, que é fundamental. A vencedora ganha não só o título de Garota da Base Comunitária, mas leva também um book fotográfico e mais seis meses de curso de inglês grátis. Eu pude conversar com a vencedora do ano passado. Ela disse que esse concurso mudou a vida dela. Ela está fazendo alguns trabalhos aí a partir desse ensaio fotográfico. E quem sabe aí pode seguir a carreira de modelo a exemplo dessas belas garotas que eu tenho aqui atrás de mim, viu, Leti? É com você aí no estúdio. Muito bem, Adilson. Juízo e bom trabalho. Parabéns aí, boa sorte para as 10 candidatas. O BATV fica por aqui. Para assistir o jornal de novo, é só acessar o site do G1 Bahia. Para você, excelente noite. Obrigada por sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. 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 A gente volta a 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 amanhã. Obrigado.